Roberto, trabalhando com a Mairara, a largada atrás do bloqueio não cai, Falsett passa de toque, trabalha de novo o Rio, Roberto, levantamento, bola colada, bola baixa, Fegaray, Claudinha, Falsett, Fabi, sensacional mais uma vez, Monique, Schwellen, parou a bola, demais, Fegaray, defesa, Figali, Roberto, levantamento, pra entrada, Monique, bloqueio, Praia. A taxa sacando mais uma vez, Roberta faz o levantamento, bola pelo meio atrás, jogando os três, Bruncila bloqueada, Fabizinha bota pra cima, Monique passa pra quadra do Praia, Fegaray, tem Claudinha, tem Fabiana, tem bancada, defesa, Sanda, Roberta, briga na rede, Amanda brigou, tem levantamento, pra Monique, ponto, Schwellen, Roberta, Gabi, Fê, Fê pegou, tem contra-ataque, Falsett, soltou o braço, que jogão, Claudinha, pra Amanda, amorteceu no bloqueio, Drusilla pegou no fundo, Roberta faz o levantamento, tem bola pra Gabi, pontaço, Sesc Rio, Roberta no levantamento, Maihara, funciona o bloqueio, Maihara, Claudinha levanta, Falsett, Fabizinha, lá vem Sesc Rio, bola pra saída, pra Gabi, tá em jogo ainda, vai voltar, Drusilla botou pra quadra do Praia, Claudinha, ponto, Praia, 23 a 17,